Fala galera, bom demais pessoal, mais uma vez aqui pra falar um pouquinho dos bichos que você bota na sua casa e hoje um bicho acho que é um dos mais fofinhos, enquanto eu falo ele come, é o dia inteiro assim, um bicho que tá aí passando o que tiver de folha, e aqui nós temos alguns exemplos de folhas que a gente encontra, nem o paisagismo, nem a arborização urbana, é bem fácil tá, tá cada vez mais fácil de alimentar esses bichos, de manter esses bichos com qualidade, então assim, muito legal, tá aqui agora um jabutipiranga, comendo aqui um hibisco colibri, que é uma variação de hibisco, e tipo assim, amam, eles comem muito, então é bem legal e o legalzinho é que o bicho, gente, super à vontade, é um bicho muito de boa de criar, pela docilidade, pela interação, tudo, lá no criatório tem uma das matrizes nossas que nós recebemos, quando a gente entra no recinto, ele vem andando pra ficar esfregando o casco na gente, pra coçar o casco deles, que legal assim, muita, a interação desse bicho é muito legal, né, e eles de fato associam a gente ao bom cuidado, a alimentação, ao bom trato, então um patch assim, maravilhoso, ó, então, pera aí, enquanto você come, espera só um pouquinho agora, só pra eu, só pra eu falar aqui, usando você como exemplo, galera, assim, historicamente é um bicho que tá presente na cultura brasileira, né, os povos indígenas já tinham ele como xerimbaba, como patch, né, e também como fonte de proteína, então os indígenas também se alimentavam de jabutipiranga, tá, é, no Brasil, o, do norte do Paraná pra cima, é a área de ocorrência, de modo geral, é, então, pegando a área de cerrado, né, e as áreas florestais também, Mata Atlântica e Amazônia, no Brasil, inicialmente duas espécies, eu vou fazer um outro vídeo depois detalhando melhor, tá, aqui é um exemplo de um piranga, tá, de floresta, beleza, esse é um jabuti, dos piranga, é o que ficou maior, porque piranga tem um estudo dividido em três tipos de jabuti, tá, dos jabutis, piranga, essa é a população que fica maior, tá, são os animais de floresta, que inicialmente ocorreriam ali, em, na floresta de região amazônica e transição com o cerrado, a cabeça é mais amarelada, às vezes alguns laranja e a pata também bem laranja, beleza, então os bichos vão ficar bem criados, é, como um pet, um bicho excepcional, com grau de interação, tudo, é um animal olívoro, o que que é isso? ele vai comer tanto proteína quanto vegetais, beleza, então o animal oportunista pode predar um inseto, vai predar uma, na natureza, uma carcaça, uma coisa assim, tanto que em cativeiro a gente suplementa a alimentação, né, com proteína também, tá, então às vezes com ovo, com um pouco de carne, alguma coisa assim, só que toda essa variabilidade que às vezes o bicho, na natureza, ele ingere, tá muito simplificado no cativeiro, né, então, mais uma vez, gente, mega azul aí, brilhando, tá, então, quando a gente passa a ter ração específica, a criação de uma geral é muito simplificada, e qual que é a vantagem? Na natureza, ele tem uma variabilidade de alimentação, pra gente, na criação, todo dia oferecer essa variabilidade é difícil, né, então, a ração específica, ela é uma garantia de bem-estar, é uma garantia de bem-estar nutricional, a gente tá garantindo uma alimentação equilibrada, porque se você põe lá carne e folha, ele vai fritar na carne, vai ferver na carne, e a ração ele não pode escolher, né, então, ele vai ingerir uma alimentação equilibrada e balanceada com tudo que precisa, facilita demais, e é uma tendência a gente ter isso, garantido pra várias espécies, a mega azul é nossa parceira, então, já tem ração pra iguana, ração pra jaguti, ração pra redhog, né, que adiciona mais, não é réptil, mas a gente cria também, e diversificada mais, e ração também pra quelônios aquáticos, beleza? A grande vantagem, na ração tem vitamina D3, que ela garante a fixação do cálcio, que tá ofertado no alimento, né, e sem a necessidade da radiação dela no ultravioleta, beleza? Então, assim, facilitou muito, aqui, vocês tão vendo ela comer aqui um hibisco colibri, galera, é muito comum em amorização urbana, esse tipo de hibisco, a flor não abre, né, ela é compridinha assim, muito comum, veja a flor colibri também tá usando dela, né, pra se alimentar, é um tipo de hibisco, são mais de 200 tipos, hibisco é o nome do gênero, são mais de 200 espécies diferentes, tá, um gênero muito grande, inclusive comestível até pra nós humanos, com recomendação até pra, com fins medicinais, tem muita fonte legal, então, pesquisa, vocês vão ficar impressionados aí com os hibiscos de um modo geral, eles comem todos, tá, e aqui, um galinho de amora, beleza? Então, também, folha, fruto, vão comer tudo. Hoje, isso aqui, lá em casa, virou quase que um programa de família, a gente ir pra rua junto, pegar flor e pegar galho pra dar pros bichos, né, tanto a iguana quanto os jagutis. Então, é isso aí, alimentação cada vez mais facilitada, a ração facilitou demais, complementar com algumas folhas, fora isso, tem a opção de frutos, alguns legumes, mas o nosso manual de criação no site tá bem detalhado, tá? Então, lá, tem mais detalhes, o vídeo aqui é uma forma mais dinâmica de trazer conteúdo pra vocês, beleza? Então, é fundamental que leiam o manual antes de ter o seu modo de criação, pra que saibam tudo o que precisa pra poder criar bem, tá? A ideia aqui é mostrar como está cada vez mais fácil, e vocês vão poder ter bicho com mais simplicidade, mais facilidade, e com mais qualidade pra eles, beleza? É isso aí, e aqui, ó, o vídeo inteiro e eu falando, e não vai, gente, é o dia inteiro pastando, legal demais, e assim, manejo fácil, adaptação fácil, fundamental, temperatura legal, porque é o animal sangue frio, mas assim, show, lá em casa, é um dos sucessos lá, quando vai visita, a galera toda quer pegar, quer interagir, quer entender, e facilmente criar. Nesse tamanho, é legal o seguinte, esse aqui tá com 11 centímetros de casco, tá? Esses aqui, lá em casa, já ficam no quintal. Lógico, tem que ter cuidado, porque lá em casa não tem gato, e os cães não têm acesso, tá? Então, já fica no quintal, um cercadinho no quintal muito simples. Depois eu vou fazer o vídeo que tá mostrando também, e, então, já aguenta ali, a gente tá em Belo Horizonte, tá uma temperatura média, é legal que os bichos não aguentam bem, a gente cera, tá? Então, sim, super de boa, beleza? Espero tenham gostado, se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, e deixe nos comentários aqui, dicas pra mais vídeos, o que você ainda quer entender, o que que tá precisando, tá bom? E curtam, chão de bola, ótimo patch aí, valeu!